Se vir aqui especial para a torcida do Galo, um fim de semana especial, de muita alegria para a gente. Primeiro, sexta-feira o Galo foi declarado pela CBF, oficialmente tricampeão brasileiro, com reconhecimento do título de 37. Depois, a inauguração da Arena MRV, foi um sucesso, uma arena maravilhosa. O Galo agora finalmente tem sua casa própria, que a gente tem certeza que vai trazer muitas alegrias, fortalecer mais ainda. E depois também a vitória contra o Santos, com os dois gols do Paulinho. Então, chave de ouro para esse fim de semana e a gente está muito satisfeito. Vamos lá, bola para frente. Um abraço a todos.